Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, me chamo Cláudia Mendoza e bem-vindos ao meu canal! A gente tá viajando ao trabalho e descobrimos que aqui na cidade onde a gente tá tem o Outback. Então, como tá tendo esse novo rodízio do Outback, a gente vai conferir e ver todas as opções disponíveis. Vamos com a gente! Logo aqui na entrada já fica a plaquinha mostrando as opções de rodízio. Ele tá de R$ 99,00 por pessoa com o chope e, se eu não me engano, trocando o chope pelo Guaraná, fica de R$ 94,00. Vou conferir direitinho pra ver se realmente é esse o valor. Realmente a opção com o chope é R$ 99,90 e com o Guaraná é R$ 94,90. Como sempre, vem um pãozinho australiano que você pode repetir quantas vezes quiser. A gente pediu os dois chopes e um chá pra provar. E as opções que vêm? As pétalas de cebola, nachos com molho de Doritos, batata frita com bacon. Esse aqui é o que, Anthony? Não sei. Eu sei que eu acho que esse é o apimentado, vou olhar direitinho de o que é. E esse aqui é a costela e o franguinho. Esse daqui é uma panceta com molhinho agridoce. E aqui é como se fosse o frango empanadinho, tipo frangapassarinha. A batata é bem frapazinha. Com bacon. O pão com a manteiga e eu pedi um molhinho de queijo glutice pra acompanhar o pãozinho. O pão pode repetir quantas vezes quiser. O pão, repete quantas vezes quiser e ele é gratuito. Tá, gente? Vai acabando as poções e eles vão repondo. Nesse caso aqui acabou a de batata e eles já vão trazendo mais pra ir repondo. E é uma tábua pra todo mundo, pra não ter desperdício. Vai acabando e você vai pedindo o que você gostar mais pra ir repondo. Eu pedi um chazinho aqui de cambelli pra provar e vou ver se é bom. Eu pedi só um. Não tem gosto não, mas... É um chá gelado. Ainda prefiro o chope do que esse chá. Ó, o frango é bem empanadinho, bem crocantinho. E pedi também o glutice pra acompanhar o pãozinho. E já já vou pedir a reposição do pãozinho novamente. Essa cebola, tanto a cebola quanto o molhinho da cebola é bastante apimentado. Mais apimentado que o do frango. Já acabou tudo, a primeira rodada de tudo. A gente pediu reposição menos da cebola e do frango. E pedimos outro pãozinho. Quem escolhe a opção do chá, pode trocar ou o chá ou pra refrigerante. Que esse é do meu amigo, nesse caso ele escolheu esse prédio. A gente pediu reposição da batata, panceta, costelinha. E ela é a mesma coisa. E veio o Nath também. Ontem já acabou o primeiro chope dele e já pediu pra repor. Pra vocês verem como a costela ela é. Ela é bem macia. Ela é no molho de barbecue. E chega a tentar desfiando. Gente, melhor combinação. Você pega o pão, coloca o molhinho e coloca a costela desfiada. Uma delícia. E aí Minha gente, esse é o terceiro pão que a gente pede Terceiro Gente, o Antônio tava tão ansioso pra esse rodízio que ele não almoçou hoje Mas também não aguentou comer quase nada Já desistiu, tomou dois chope Ele pediu três posições, dois chope O chope aqui tem 6, 110 euros Mas pelo que ele falou que ia comer, comeu pouquíssimo Mas ele não acabou não Ele pediu um pão aqui, ó O pão tá aqui, ele vai comer esse pão, ele não comeu não, viu? Pediu, disse que ia comer Tô esperando aqui Mas ele chupa ainda não acabou não Até as 18, tem 1 hora e 10 Tá na vontade regressiva Considerações Breves aqui Tudo muito gostoso As coisas aqui são meio que apimentadas A panceta e a costela É, tem um molho, isso é um pouco duroso Ele enjoou muito rápido São os mais gostosos, mas enjoou muito rápido A gente pediu quatro reposição do pãozinho E três Quatro 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 reposição do pãozinho E repetimos a tábua umas três vezes ainda Tem a batatinha aqui ainda E a tonalha já E mais, depois de comer o rodízio Gente, o rodízio aqui, ele tava sendo de segunda a sexta E hoje ele começou nos domingos também Tá sendo agora de domingo a sexta E aí, Adan, você achou que o rodízio compensa? É, tem boa porque é rodízio, né? Só compensa se você realmente comer muito E se você for acostumar na comida A mínima dinha que eu comer é pra forçar Sextão Mas tem coisa muito gostosa pra comer, pra provar E os molhos eles enjoam um pouco rápido É, o molho da carne É, o molho da carne um pouco rápido E o pessoal no começo tava falando que tava tentando Muitos problemas com o rodízio E não tava conseguindo entregar tudo Fazer reposição Mas agora tá sempre sempre Já tá nimento aqui Tá muito bom As coisas muito rápido O chope também muito rápido E acabou de chegar um aqui, ó Um pouquinho Se você realmente comer e gostar de carne E pimenta também A família tem pimenta Esse é o lugar Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembra de deixar seu like Se inscrever no canal E foi isso, beijão Tchau 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 Tchau